Nos últimos dois anos, você acompanhou aqui na tela da LDTV Criciúma as mais diversas pautas. Seja na área da saúde, da educação, segurança pública, infraestrutura. Mas além de mostrar os problemas, valorizamos ainda mais as pautas positivas, que mostram o crescimento da nossa região. Nesses dois anos, passamos por muitas coisas, mas nunca esquecemos do nosso compromisso com você, telespectador. A nossa equipe revisitou alguns lugares que por diversas vezes trouxemos com o objetivo de mostrar a nossa preocupação com algumas demandas. Confira agora comigo. Hoje, a situação do Hospital Materno Infantil Santa Catarina está normalizada. Mas alguns meses atrás, o cenário era diferente. Com a alta procura, os 29 leitos de internação pediátrica ficaram ocupados, causando uma sobrecarga no sistema de saúde. Entretanto, com a cobrança da comunidade, um rápido pedido da instituição e a ação do governo do Estado, o hospital deixou de ser problema e virou a maior UTI infantil de Santa Catarina. A gente sabe que a população fica um pouco mais confiante e fortalecida, sabendo que não vai ter que se deslocar para outras regiões. Hoje nós temos mais de 10 mil nascimentos e nenhuma mortalidade materna, que são dados refletidos com indicadores de outros países. Então, a gente nos alegra muito por ter esses indicadores gratificantes pelo desempenho do nosso trabalho aqui também. Ao todo, o hospital passou de 3 para 10 leitos de UTIs pediátricas, inauguradas em agosto. Ganhou reforço também nas UTIs neonatais, chegando a 20, um investimento importante, já que na ANREC a instituição é referência. Há 60 quilômetros dali, na Amurel, a vinda de recursos também foi fundamental para mudar a vida de pacientes, depois de dois anos de espera. As viagens até outros locais não são mais necessárias, já que em julho, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, ativou o aparelho de radioterapia em uma parceria com o governo federal. Agora, o paciente pode fazer o tratamento completo na cidade. Faz parte da radioterapia, as sessões de radioterapia, elas são semanais. Então, os pacientes vêm aqui de segunda a sexta-feira, às vezes por uma semana, às vezes por 38 dias. Então, esses pacientes que tinham que se deslocar até a Criciúma, gera um custo adicional, tanto para o paciente quanto para a saúde em si. Gera cansaço também nesses pacientes e também acaba perdendo, muitas vezes, a aderência ao tratamento. Além da área da saúde, você acompanhou outros desfechos, como a infraestrutura e a tão temida rodovia Jorge Lacerda, que em seus mais de 8 quilômetros sempre foi responsável por trazer muita dor de cabeça aos motoristas e agora traz tranquilidade e muita segurança ao sul do estado de Santa Catarina. Botaram uma base em cima da antiga e depois botaram ainda o asfalto em cima. Ficou o asfalto perfeito mesmo. Não faz um ano, acho, 8 meses, está fechando aí. 6 a 8 meses está fechando o asfalto, não tem nada de rachadura. O Roberto empreende há 7 anos no bairro Verdinho, às margens da rodovia Jorge Lacerda. Enfrentou uma queda nas vendas durante as obras, mas já está percebendo o aumento no fluxo. Entendeu que o período turbulento era necessário. Quem ganhava dinheiro com isso era o borracheiro. Hoje ele já está pensando em sair daqui, né? Não podemos também deixar de mencionar as feiras de negócios que elevaram o patamar do sul do estado e movimentaram a economia ao longo dos últimos anos. É o caso da feira Casa Pronta, realizada em Criciúma e Tubarão. O evento envolve os setores de construção civil, decoração, imobiliário e apresentou as novidades do mercado. Assim como o Agroponte, que aproximou o mundo do agronegócio da cidade. Uma feira não é só uma feira de negócios. Ela é um movimento social muito grande. É um movimento de lazer fantástico. A feira acaba se tornando um lazer para as pessoas e saber da importância da realização da feira, de como ela movimenta essas pessoas, como isso impacta economicamente e socialmente toda a região sul do estado. E esse trabalho é árduo, pois o planejamento das feiras de 2023 já está sendo feito. E a MDTV está sempre presente, mostrando todo o processo, da preparação até os dias de feira, onde milhares de pessoas circulam pelos corredores do pavilhão de exposições. Uma forma de valorizar o potencial da nossa região. Se nos negócios a nossa região só cresce, no esporte não foi diferente. Aqui é o Estádio Liberto Ilse, majestoso, completamente lotado. Nós torcemos juntos pelo Cristium Esporte Clube, que ao final da temporada conseguiu voltar para a elite do futebol catarinense e chegou a sonhar com um acesso à primeira divisão. Foi um ano vitorioso, um ano de reposição da marca Criciúma, que circulou por todo o país. E isso nos engrandece ainda mais. E estamos nos preparando para ter uma temporada de 2023, pensando em ganhar títulos. O Criciúma precisa voltar a conquistar títulos. O sucesso do ano foi repleto de parcerias. Uma delas foi a torcida, que lotou as arquibancadas do majestoso e apoiou o Tigre nos mais diversos momentos. Outra foi a NDTV Criciúma, que facilitou o acesso dos torcedores, sorteando ingressos para os jogos. E encontrou no Tigre um ambiente de apoio nas campanhas solidárias. A NDTV é uma empresa que forma opinião, ela entra em milhares de lares no sul catarinense, ela tem uma área de emergência bastante expandida. É um parceiro do Criciúma, o Criciúma valoriza muito isso e espera aí uma sinalização para que estejam conosco em 2023. A nossa região também bateu um bolão fora de campo. Quando fizemos o apelo, os nossos telespectadores logo se manifestaram. Afinal, somos os campeões da solidariedade. A campanha do agasalho, por exemplo, foi um grande sucesso e responsável por aquecer o inverno de milhares de pessoas. Ano passado a gente conseguiu mais de 300 mil peças de agasalho e esse ano a gente estipulou aumentar um pouquinho essa meta e a gente conseguiu mais de 419 mil peças. Uma outra ação que movimentou muita gente foi a Maratona do Brinquedo, ou o Foco no Dia das Crianças. Ano passado também a gente conseguiu arrecadar 1.100 brinquedos e esse ano a gente dobrou esse valor. A gente conseguiu mais de 2 mil brinquedos, conseguimos ajudar três instituições de caridades. Então foi bem válida essa campanha. E a nossa relação com o telespectador ficou ainda mais intensa com o quadro BG no bairro. Estivemos em diversos bairros de Criciúma, lançamos desafios e muitos toparam entrar na brincadeira. Distribuímos presentes com a participação de figuras carimbadas, inclusive rendendo muitas gargalhadas. E tudo isso nos aproximou ainda mais de você, porque está no nosso DNA. Ações que mostram e fortalecem ainda mais nossa região. O trabalho que é feito pela MDTV aqui no Sul, é como o nosso presidente coloca, comunicação é serviço, comunicação não é poder. A gente tem muita coisa positiva para mostrar aqui no Sul, a gente tem muitas bandeiras, muitas instituições que ajudam as pessoas. As milhares de reportagens que fizemos ao longo desses últimos dois anos mostram muito que o nosso Sul tem de melhor. E tudo o que você assiste foi feito com a força e com a dedicação de uma grande equipe. Todos os nossos colaboradores, da nossa recepcionista, o nosso diretor de jornalismo, por todas as pessoas, isso é muito importante. Passa e tu vê um trabalho que as pessoas fazem com gosto, fazem com amor, fazem com carinho. E é isso que se reflete na tela da televisão. Por isso que a gente cresceu tanto nos últimos anos em audiência. Um jornalismo de qualidade, com opinião e que propõe soluções, marcando o nosso regionalismo. Assim, esperamos continuar contando histórias, sempre trazendo a informação com a melhor apuração. Por isso, esperamos a sua companhia no próximo ciclo, para fortalecermos ainda mais o nosso Sul. São dois anos, eles passaram rapidamente, mas foram vividos intensamente, como todos os dias a gente vive. Afinal de contas, é sempre muito bom a gente fazer o balanço geral e toda a nossa programação, quando temos a sua participação, quando a gente faz juntos esse programa.